Eu não sou dirigente sindical nem da Sanitari e nem da Coppel, eu sou dirigente sindical dos bancários. E por compreender que a Coppel e a Sanitari extrapolam a questão apenas da corporação, das corporações, que a gente está aqui participando e realçando a importância desse nosso encontro. Em todos os locais do país onde as nossas empresas estatais de energia e água foram privatizadas, instalou-se o caos, exemplo no Rio de Janeiro e em outros estados, onde, sem falar no custo, na falta de eficiência, no aumento das tarifas. Então, independente dessa nossa posição enquanto dirigente sindical da Federação dos Bancários, a gente está aqui para trazer esse nosso apoio a essa iniciativa e pode contar também com a nossa categoria porque a gente compreende que a Sanitari e a Coppel não é de ninguém, nem do Richa, é do povo do Paraná.